Fala galera, beleza? Espero que sim. Pra quem não conhece, eu dou aqui no canal Aquarismo Consciente, aqui no YouTube e também no Instagram. Galera, hoje é um vídeo diferente. Eu vim aqui pra Santos e vou visitar o Aquário Municipal de Santos. Já vim aqui uns anos atrás, era legal. Vou ver como é que tá. Galera, acompanha o vídeo. Eu vou ver, não sei se eu posso mostrar tudo, como que é lá dentro. Se posso ficar filmando, vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês. Pra realmente divulgar, mostrar o aquário, que é bem legal. É R$10,00 a entrada, já me informei aqui. E as crianças até 8 anos não pagam, tá galera? Estudante paga meia. Fechou? As informações que eu tenho até agora. Mas segue o vídeo aí, como estão os peixes pra vocês. Tá aqui, ó. Aquário de Santos. Beleza? Coloca o endereço aqui na descrição. Galera, valeu. Segue o vídeo aí. É galera, aqui pra entrar, ó. Pega uma fila aqui rapidinho. Tá andando bem rápido hoje. É um sábado, acho que foi mais movimentado. Mas tá andando bem rápido, como vocês podem ver aí. Aí, bilheteria ali. Ali é a entrada. Então, já volto com vocês lá dentro agora. Valeu! Galera, se liga, eu tô aqui dentro do aquário já. Mas tá... Tem uma galera aqui, ó. Tá bem cheio. Não sei se o áudio vai ficar ruim. Então, eu vou parar de falar e só mostrar pra vocês. Eu acho que até é melhor pra vocês, né? Sem a minha voz. Então, galera, vou filmar pra vocês. Coloca a legenda lá, beleza? Fechou? Então, segue o vídeo aí que vai ser bem legal. Vou tentar mostrar os detalhes pra vocês. Se inscreva no canal. Amém. 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 Nem sei se tá legal, que tô bem na rua Aqui, ó, saída do aquário, acabei de sair Logo ali é a praia, ó Tá vendo ali, ó, calçadão ali e a praia Tá bem pertinho, tem uma galera passando aqui Lógico, barulhão Mas é isso aí, galera, espero que tenham gostado Tem que mostrar o máximo possível o que dava, os detalhes Muito peixe legal, água doce, água salgada, enfim Galera, lembrando, 10 conto pra entrar, 10 reais Vale a pena visitar aqui, vim Trazer a família, cria-se até 8 anos, se não me engano Não paga, e estudante paga Meia, e acima de 65 anos também não paga Fechou? Tamo junto, galera Valeu